Hoje você vai conhecer todos os detalhes da loja oficial dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024. Eu vou te mostrar todos os detalhes, os produtos, os preços, enfim, tem um monte de coisa legal. Antes de mais nada, um recado rapidinho para você se inscrever no canal e badalar o sino, assim você não vai perder nenhuma informação sobre o ciclo olímpico e paralímpico direto aqui da cidade-sede. Dá uma olhada em quanta coisa diferente essa loja oferece. Tem desde as famosas lembrancinhas, como os ímãs de geladeira, até livros de colorir, moedas comemorativas e os tradicionais broches com o logo dos jogos. É claro que o maior cartão postal de Paris não ficaria de fora da loja. Essas são as opções de decoração com a Torre Eiffel. Existem ainda várias opções para quem quer ficar no estilo olimpíada. Tem camiseta, mochila, boné. Mas a grande atração da loja são as mascotes olímpica e paralímpica. Elas são chamadas de frige e tem como inspiração os barretes frígeos, uma espécie de touca usada por ícones da Revolução Francesa. Para conhecer melhor a história desses personagens, é só clicar no card que está aparecendo aqui em cima. O item mais barato da loja é esse caderninho, que custa 3 euros, o equivalente a quase 16 reais. Já o adereço mais salgado é esse óculos escuro, que sai por 255 euros. O valor corresponde a aproximadamente 1.400 reais. E aí, vale o preço? Me diz aí nos comentários. Essa loja tem 80 metros quadrados, foi lançada na semana passada, no mesmo dia em que foram apresentadas as mascotes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Só que esse lançamento aqui foi sem alarde, não teve evento nem nada. Ela fica localizada em Châtelet, que é um bairro bem central aqui de Paris. Tem um monte de loja, de restaurante, de bar, tem até um shopping aqui atrás. E aqui também fica uma estação que liga diversas linhas de metrô e de trem. Por exemplo, quem vem do aeroporto principal da cidade, de trem, certamente passa por Châtelet e dá até para fazer uma pausinha para as compras aqui na loja. Mas se você é ansioso, ansiosa para já ter um produto da Olimpíada, eu vou deixar na descrição o link da loja online oficial dos Jogos, que sim, faz entregas no Brasil. E agora eu volto a te convidar para se inscrever no canal e badalar o sino. Você já sabe, o ciclo olímpico e paralímpico rumo a Paris 2024 é aqui no Olimpíada Todo Dia.